Operação da Polícia Civil de Pernambuco, nas cidades de Xande Alegria e Glória do Goitá. A gente já começa a receber imagens exclusivas de uma ação da polícia na manhã de hoje. A Polícia Civil de Pernambuco, através das delegacias de Xande Alegria e Glória do Goitá, vinculadas à Dinter 1, a Diretoria Integrada do Interior, sob a coordenação do delegado doutor Luiz Paulo e da delegada Carolina Dias Martins, realizaram uma operação hoje denominada de Pulso, cumprindo cinco mandados de busca e apreensão domiciliar, três mandados de prisão temporária e dois de prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo, cujos alvos têm envolvimento com os crimes de homicídio e tráfico nesses dois municípios. Então foram apreendidos R$ 307,00 em dinheiro, cinco pedras de crack, 400 gramas de crack, além de uma arma de fogo calibre .38, 19 munições intactas de calibre .38, três celulares e uma balança de precisão. O grupo Barra Pesada, que vinha agindo ali naquela área onde, inclusive, alguns crimes ocorreram. As primeiras imagens que chegam para a gente mostram, inclusive, os suspeitos chegando até a delegacia da Vitória de Santantão, a 12ª DSEC, para onde eles estão sendo levados. O delegado Luiz Paulo, mais cedo, conversou conosco aqui e explicou esta operação. Vamos ouvir novamente. Bom dia, delegado. Bom dia, Bassan. Essa operação está acontecendo na cidade de Xande, Alegria e Glória do Goitá. Até o momento, cumprimos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar de alvos que estão sendo investigados pela prática do crime de homicídio nessas cidades. Conseguimos cumprir dois mandados de prisão temporária de alvos investigados pelo crime de homicídio e conseguimos cumprir duas prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Ainda estamos com o efetivo na rua, então, talvez, a gente consiga mais prisões ao longo do dia. Ainda hoje, o delegado vai trazer mais detalhes para a gente no decorrer da programação. Portanto, há informações sobre a Operação Pulso, que acontece nas cidades de Xande, Alegria e Glória do Goitá. E os envolvidos estão sendo trazidos para a Delegacia de Vitória de Santo Antão.